A presidência registra a presença aqui presencialmente do deputado Antônio Carlos Arantes e remotamente dos deputados Fernando Pacheco e Fábio Avelar. Esses deputados, juntos com esse presidente, compõem o quórum da reunião. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 1027, de 2019, em primeiro turno, institui o polo audiovisual de Cataguases e região. O autor é o deputado Fernando Pacheco. O relator é o deputado Fábio Avelar, de Oliveira. Conforme solicitado pelo relator, essa presidência vai fazer a leitura do parecer, que fica mais fácil por ele estar remotamente. Registro ainda agora a presença, remotamente também, do deputado Bernardo Mucida. De autoria do deputado Fernando Pacheco, a proposição em epígrafe visa instituir o polo audiovisual de Cataguases e região. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas 1 e 2 que apresentou. A Comissão de Cultura, que opinou por sua aprovação com as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça e as Comissões de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem agora o projeto da comissão, a quem cabe apreciar o mérito dos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Pelo que o deputado analisou, ele concluiu pela aprovação do projeto de lei 1027 de 2019, também no mérito, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado a seguir. E com a aprovação desse substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça que foram incorporadas no substitutivo. Este o parecer do deputado Fábio Velarque, que submeto à discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. está aprovado o parecer por unanimidade. A presidência cumprimenta o deputado Fernando Pacheco pela aprovação, também aqui nessa comissão, do importante projeto que ele apresentou à Casa. Projeto, dando prosseguimento na pauta, projeto de lei 2857-2021, em primeiro turno, que dispõe sobre a criação do Fundo de Aval Guarantidor Emergencial de Crédito dos Estados Minas Gerais, destinado a assistir o município, o segmento das MPEs e das outras providências. O autor, que nos brinda com a sua presença, deputado Antônio Carlos Arantes. O relator é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que também solicitou que fosse feita a leitura do seu parecer por essa presidência. Vamos proceder, assim, à leitura do parecer do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2857-2021. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposta dispõe sobre a criação do Fundo de Aval Guarantidor Emergencial de Crédito dos Estados Minas Gerais, de modo a assistir o segmento das MPEs e das outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Condição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Ação Financeira e Orçamentária. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na sua forma original. Vem a proposição a essa comissão para análise dos aspectos econômicos envolvidos em seu conteúdo nos termos do regimento interno. A análise procedida pelo relator deputado Dalmo Ribeiro Silva levou à conclusão e a que ele opine pela aprovação do projeto de lei 2857-2021 na forma originalmente apresentada pelo autor. Esse pode ser o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que vamos submeter agora à discussão. Em discussão. Posso encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar? Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhar a votação... Ele pediu para encaminhar. Então, voltando atrás aqui, como o senhor deputado não vota, pode discutir, não pode encaminhar. Então, reabro o processo de discussão e concedo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor da proposição, para as suas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. E novos colegas também. Este projeto, ele visa proteção e ampliação da possibilidade de busca de crédito pelas micro e pequenas empresas e também pelos microempreendedores individuais. Ou seja, muitas vezes a pessoa, o empreendedor, ele depende de um recurso, mas ele não tem, ali, com uma garantia para viabilizar aquele empréstimo. E este fundo de aval significa que seria um fundo com dinheiro público, que estaria disponibilizado para que essa pessoa busque esse crédito e, diante de frustrações do seu negócio, a não possibilidade de pagamento, esse fundo ou garantiria a equitação àquela instituição financeira. ou seja, isto vai ampliar o número de pessoas e de pequenas e microempreendedores individuais que captarão recursos e que, automaticamente, isso aí gerará-se mais emprego, gerará-se mais renda para as famílias. E sem contar que, quando analisa o histórico das pessoas, micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, o histórico de inadimplência e até de calote mesmo, é mínimo, é muito pequeno. Mas, mesmo assim, as instituições financeiras têm dificuldade de fazer aquele fomento, havia aquele empréstimo para aquela determinada pessoa, para aquela determinada microempresa. Enfim, isto vai fazer com que mais pessoas possam entrar no mercado de trabalho, mais pessoas poderão fomentar o seu negócio, crescer o seu negócio. E não temos dúvida que os poucos casos que acontecerão de frustração, o que vai compensar por outro lado para o Estado, que está ali fomentando aquele fundo, que está garantindo aquela frustração de recebimento da entidade financeira, o que o Estado vai ganhar nas questões tributárias, de recursos que receberão, o que vai ganhar de pessoas que estão sendo empregadas ou que não precisarão de auxílios sociais, emergenciais. Então, não tenho dúvida que é um grande negócio onde todo mundo ganha. O Estado ganha, a entidade financeira ganha e, principalmente, as pessoas, os empreendedores ganharão mais ainda porque terão mais oportunidade de ampliar o seu negócio, criar o seu negócio e desenvolver. Então, eu agradeço muito ao deputado Dalmo Ribeiro, que foi o relator deste projeto, e aos nobres deputados também que têm dado toda a atenção a este projeto tão importante no nosso entendimento. Muito obrigado. Agradeço, deputado Antônio Carlos Arantes, pelas considerações. Continua em discussão. Não há novas inscrições, incessa a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do projeto queiram permanecer como se encontram, os contrários manifestem-se ao microfone. Está também aprovado por unanimidade o parecer. A presidência cumprimenta o deputado Antônio Carlos Arantes também pela aprovação do seu importante projeto. E passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Não há matéria sobre a mesa nessa fase. Indago aos deputados presentes se querem apresentar alguma matéria nesse momento. Não havendo desejo dos deputados presentes de apresentar nenhuma matéria nessa fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos, desejando a todos uma boa tarde e reiterando os cumprimentos aos deputados Fernando Pacheco e Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos.